Atenção, imagens de um grave acidente que aconteceu nesta madrugada em Uberlândia. A Ellen Vilela tem os detalhes ao vivo e mais uma vez conversa com a gente para falar sobre esse caso. Ellen, esse vídeo, inclusive, a gente recebeu por amigos do Balanço Geral, né? Isso, Rafael. A produção recebeu o vídeo e eu estou no endereço onde o carro atingiu o comércio. Olha só a situação que está esse comércio aqui, Rafael. Isso foi por volta de 3h30, 3h40 da manhã de hoje, dia 1º de maio. O que aconteceu? Esse vídeo mostra aí quando o carro, o motorista, perdeu o controle, atravessou o canteiro e atingiu esse imóvel aqui. Aqui funciona uma loja. Esse local aqui é um local alugado. O dono é o senhor João Batista, ele vai falar comigo agora. Senhor João Batista, boa tarde. Que susto para o senhor durante a madrugada. Foi um susto. Estou quase caindo a cama. Foi feito aí. O senhor chegou aqui fora ou o senhor chegou a conversar com as pessoas que bateram? É, a hora que eu cheguei aqui, eu já estava saindo, né? Porque eu não trouxe a chave, eu vim para ver, né? Aí a chave ficou lá, quando eu trouxe a chave, aí já empurrou o carro e saiu. Nas imagens mostram, Rafael, perfeitamente, quando eles batem o carro, desce primeiro o carona, do lado direito, ele desceu. E várias, três mulheres descem também correndo, um outro homem desce também do carro. E eles começam a empurrar para tirar o carro do imóvel do senhor. Essa imagem é bem nítida. Só que teve uma situação que chamou a atenção do senhor no vídeo. Qual que foi a situação, senhor João? Não, é porque ele ia embora e eu pedi a espécie para ele parar, né? Não, não vai parar, não vai, só encostar aqui. Aí ele pegou, foi reto, foi embora. Na imagem também, o senhor estava me contando que a polícia militar passou e não parou. Isso que o senhor estava falando. Na mesma hora do ocidente, eles passaram, né? Do outro lado, só eu não fiz nada. Por tudo aí, correndo aí, eles não fizeram nada. Até nós dei uma paradinha ali na frente. Eles chegaram a ligar também no 190? Ligou, mas aí, assim, meu menino ligou, mas dizem que não tinha internet, aí interrompeu, sabe? Aí depois, lá para seis horas, que aí conseguiu, aí que eles mandaram a viatura vim cá. Mandou uma viatura aqui, senhor. Mandou uma viatura vim aqui. Agora, senhor João, o senhor está com esse prejuízo aí. Por quê, Rafael? Essa loja aqui, essa parte da frente da casa dele aqui, é alugada. O que que acontece? Ele tem que ficar com o portão fechado, mais cedo até estava, por conta desse buraco e das mercadorias que estão lá para ninguém pegar as mercadorias. Quer dizer, ficou um prejuízo enorme para o senhor, hein, senhor João? Prejuízo enorme, né? Porque é a bagunça que eles arrumaram aí, né? Tem que quebrar tudo aí, ó, porque, né? Você vê os pilar aqui, ó, quebrou tudo. Rafael, os vizinhos aqui, foi um barulho muito estrondoso. Os vizinhos conseguiram, Rafael, fazer o quê? Anotar a placa do veículo. É um carro, um Opala Comodoro, ele é bege, ano 1980, 1980. A placa desse veículo foi repassada para a Polícia Militar. E nós já tivemos a informação que esse veículo tem restrição, viu? Uma restrição de ontem, dia 30 de 4 de 2019. Foi emitido um alerta, quer dizer, está no sistema da Polícia Militar que esse veículo tem um alerta. O senhor João, quando viu a situação, saiu aqui fora, ele conseguiu conversar com o motorista. Esse motorista disse que ia estacionar um pouquinho para frente e ia conversar com ele. Só que o motorista não parou, não, Rafael. Ele foi embora sem conversar com o senhor João Batista, que ficou com esse prejuízo aí. Agora ele tem um problema, olha só a situação. É, aqui fica uma lojinha, a loja que ele aluga, e ele teve que colocar o portão dele fechando aqui. Nós abrimos aqui para mostrar o estrago, mas ele teve que colocar o portão e fica essa situação para ele aí, viu, Rafael, com você. Imagine o susto desse empresário, desse trabalhador. Imagine o susto desse trabalhador. De repente houve um barulho de madrugada, vai ver o que aconteceu, é um carro, rapidamente eles conseguiram fugir. Aí, de repente, ele vai verificar nas imagens de segurança, eles acabam verificando toda essa cena. E olha, a imagem é muito clara, mostra tudo, mostra inclusive a viatura da polícia. Eu acabei de receber a informação por parte da nossa equipe, que hoje, no Cidade Alerta Minas, com minha querida amiga Luciana Leite, um policial, alguém da corporação da Polícia Militar, vai estar ao vivo, representante da polícia, ao vivo, para falar sobre esse fato e, principalmente, a imagem que causa indignação na nossa sociedade, é que a viatura da polícia passa logo depois do acidente e não para, não para. Eles vão explicar o que pode ter acontecido hoje no Cidade Alerta Minas, imperdível a partir das 6 horas da tarde, viu? Fique ligado com a gente. Olha, um casal foi preso suspeito de tentativa de homicídio em Rio Paranaíba. Elcio Fonseca volta a participar com a gente e tem as informações sobre esse caso. Elcio. O casal estava sendo procurado pela polícia desde o começo do mês passado, quando aconteceu o crime lá em Rio Paranaíba. E agora, portanto, a polícia conseguiu encontrá-los e prendê-los. De acordo com a polícia, os dois atiraram no homem, o homem do casal atirou no outro homem, depois a arma parou de funcionar, ele e a mulher passaram a agredir o homem com chutes e pauladas e até milagrosamente, né, este homem sobreviveu. Agora, os dois, o casal aí está preso, deve permanecer preso em Rio Paranaíba até o julgamento, Rafael. Tá certo. Obrigado pelas informações. Nosso querido Elcio Fonseca. Gente, lembrando que a Exposebu continua com força total lá na cidade de Uberaba e o nosso repórter, Kelson Venance, vai mostrar um pouco mais da exposição. Você tá onde, hein, Kelson? Tem comida aí, eu tenho certeza. Rafael, eu tô no lugar da perdição, da tentação, porque a Exposebu não é só o maior gado zebu do mundo, a maior feira de zebu do mundo, não. Aqui tem outras coisas além do gado. Eu estou exatamente no pavilhão multiuso, na feira gastronômica, que é uma feira que reúne 72 produtores rurais de várias regiões, principalmente aqui da nossa região, pra expor produtos, alimentos que vêm da roça. Olha aqui, o pessoal agora, ó, tá na hora do almoço, o povo tá curtindo um sonzinho tranquilo, um ambiente agradável e muita gente passando por aqui, porque aqui é um ponto bastante atrativo. Principalmente porque tem uma diversidade muito grande de produtos. Tem queijos, tem vinhos, tem cachaça, tem mel, tem rapadura, pé de moleque. Tem de tudo aqui, Rafael. Olha só pra você ter uma ideia. Tudo bem que a senhora aí tá comendo muito, né? Tá aí. O negócio aqui é bom, né? É bom demais. É bom. É bom. Aqui, ó, isso aqui, Rafael, é o melhor de tudo. Olha o tanto de queijo especial que você pode degustar. E essa é uma das principais estratégias aqui dos produtores rurais. Eles colocam em todos os estandes, você pode experimentar todos os produtos. É aquele negócio, não tem como você levar uma coisa pra casa se você não experimentar, se não souber, se é gostoso. Olha isso aqui. O Eduardo tá fazendo esse doce, isso aqui é uma goiabada. Ele faz doce de piqui com leite, doce de não sei o que com... Ô, Eduardo, dá licença, tá? Já que a gente pode experimentar, Rafael, ó. Opa! Comendo ao vivo é difícil, hein? Vamos? Maldade, hein? Isso é maldade, maldade pro apresentador que tá aqui. Esposebu, gente! Uma festa maravilhosa lá na cidade de Uberaba. Obrigado, Kélsio Venance. Lembrando que a Esposebu começou com tudo. E lembre-se, amanhã tem mais um show imperdível. O cantor Ferruge vai fazer todo mundo balançar no Parque Fernando Costa em Uberaba. Gente, compre o seu ingresso para fazer parte dessa grande festa. Obrigado, Kélsio Venance.